O médico Paulo Rodarte já está em sua décima sexta obra. Ele divide a profissão com o hobby de escritor. Seu mais novo livro será lançado amanhã no Salão de Festas do Condomínio Jardim das Palmeiras. O Paulo é um médico que se dedica há anos ao ramo da urologia e já tem uma carreira consolidada. Mas deixando um pouquinho de lado a ciência, ele se revela um escritor nato. É praticamente um livro por ano e em sua prateleira já somam 16 lançados. Faz 17 anos que eu escrevo. A primeira crônica de nome Requiem a um Pai sem Limites foi escrita exatamente na noite que meu pai faleceu, doença de Alzheimer. Ele faleceu comigo, nos meus braços de médico, foi horrível, minha mãe também. Então, a partir dessa crônica eu acho que eu não parei mais. Sua obra mais recente, Por Quem os Sinos Não Dobram, é um romance inspirado em seu professor de alemão que ele conheceu aqui mesmo em Lavras. O cenário, a Europa. A história mistura personagens reais à ficção. Esse livro, o cenário, é o sul da Alemanha, Munique. Aquela rota romântica que vai até a Áustria e a região de Freiburg, onde tem a Floresta Negra. E aquela região fronteiriça, a Munique. Mas como eu precisava de uma musa, de uma personagem feminina, eu descobri no mesmo Google uma bilionária tomada que ela não me descubra. Alexandra Andressen. É uma moça linda, que ela mora em Oslo e ela faz equitação na Alemanha. Ela é a personagem feminina desse livro. E quem conhece o Paulo sabe. Qualquer um que cruzar o seu caminho pode virar uma boa história. O cotidiano é muito rico. Basta a gente saber enxergá-lo, né? Se você anda de carro, se você anda de avião, você não vê nada. Agora, se você caminha... Eu saio daqui da minha casa, que é muito perto do meu consultório, tipo cinco e meia, seis da manhã. A rua ainda está vazia. Eu gosto de interagir com as pessoas, com quem eu passo. E muitas delas viram crônicas. Tchau, tchau. 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 Tchau.